Você sabe o que é coaching? Nada mais é que um processo com começo, meio e fim que identifica os seus objetivos, os seus sonhos, os seus gols depois, quais são as qualidades e as características do cenário que você está tanto interno quanto externo, que é o que? Suas qualidades, suas virtudes, suas forças e quais são as oportunidades onde você está inserido as melhores estratégias, o que pessoas de sucesso, que pessoas que chegaram onde você está buscando utilizaram e por último, o que deve ser feito, por quem deve ser feito, em que momento sempre o que? Buscando a autorresponsabilização pelos seus próprios resultados encurtar o tempo entre a situação que você está hoje e os seus sonhos o outro, utilizar uma metodologia que foi comprovada e validada com resultados em grandes universidades americanas então o coaching, o que ele faz? Ele aborda vários aspectos da sua vida o que você está hoje e